Amor 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 não chora de sofrimento Cheguei agora no vento eu só voltei pra te contar viajou e fui pra serra do luar Eu mergulhei, eu quis voar Agora vem, vem pra terra descansar Eu quero viver, afinar O instrumento de dentro pra fora A toda hora, a todo momento De dentro pra fora, de fora pra dentro A toda hora, a todo momento De dentro pra fora Tudo é uma questão de manter A mente quieta, a espinha ereta E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta, a espinha ereta A toda hora, a todo momento De dentro pra fora, de fora pra dentro O amor, a toda hora, a todo momento De dentro pra fora De fora pra dentro é Ai, dai, 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 dai E aí, dai, 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 dai E aí, dai, 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 dai E aí, dai, 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 dai